Aconteceu, aí na nossa confraternização da Cisvale, uma certa remotofobia, ficamos sem poder assistir o final da palestra do Cadu, que eu espero que tenha sido gravada, e eu queria ter falado um pouquinho no final, até em função daquilo que o Eugênio falou sobre Eugênio sempre filosofando no final, e aí aproveitando, não sei se todo mundo da Cisvale sabe, mas um dos vários cursos que eu comecei e não terminei foi o curso de filosofia. Aí quando o Eugênio falou da questão da lógica, da felicidade, eu me lembrei também, ele falou também da questão do espaço entre ação e reação, que é o espaço da escolha, e que o nosso cérebro foi evoluindo a partir do momento ali, do que a gente chama de sistema límbico, o cérebro reptiliano, a questão da defesa, que acontece uma ameaça e a gente reage imediatamente. E a gente foi evoluindo para cada vez mais a gente ter tempo de refletir numa reação perante uma ação. E isso faz parte assim do meu estudo, não só de filosofia, como da meditação também, faz parte de muitas conversas que eu tive com o Eugênio, e como tem muita gente nova na Cisvale, vocês certamente não sabem disso, mas a verdade é que a gente evolui para essa questão da gente ter mais tempo para pensar, e quanto mais tempo a gente tem para pensar, mais a gente evolui. Então é importante a gente sempre lembrar dessa coisa, que independente do que a gente esteja fazendo, do tempo que o trabalho nos exige, que a gente tem que sempre construir esse tempo para pensar. E aí eu estou lendo esse livro aqui, de um cara que eu gosto muito, que é o Iki Gomes, que é a metade de um espetáculo que ficou nos teatros por mais de 30 anos, que é o Tangos e Tragédias, e aqui ele tem uma frase escrita, na verdade não por ele, mas pelo Niko Nikolaevsky, que foi o parceiro dele, que me lembrou que é na verdade a definição do que é o teatro hiperbólico. E aí quando o Eugênio estava falando isso, e eu já bem emocionado também por tudo que aconteceu nessa confraternização, eu me lembrei desse texto, que diz assim, Parece como num sonho, eu sinto o galope numa velocidade vertiginosa, que rasga o tempo e nos lança numa zona sem fronteiras, onde o princípio e o fim se encontram, onde o amor e o ódio, a verdade e a mentira, o instante e a eternidade, são pedaços, de um pedaço, de um pedaço, de um pedacinho, de um pedaço. É isso, gente. Feliz 2023 pra vocês. Um grande beijo, e um beijo também pra minha cinematógrafa Amanda, que está aqui. Aliás, muito obrigado pra Amanda por fazer dessa confraternização da Cisvale uma coisa mais presencial e menos remota. Beijos! Beijos!